Oi Fibasada, tudo bom com vocês? Gente, eu espero que vocês estejam bons, eu tô também Hoje, se vocês não tiver bom, vocês vão ficar, Fubá E se vocês não ficaram a lombriga, vocês vão ficar assim, ó Que hoje nós vamos testar uma receita aqui, Fubá Que é pra aqueles dias que você pega, você abre a sua geladeira Você fica pensando, você dá uma coçada assim na sua marca da cesareana E você fala, meu Deus, mas não tem uma coisa diferente pra comer nessa casa? Que é um bolo de óleo de caneca que já sai recheado do micro-ondas, Fubá do céu Será? Olha, juntou água na minha boca, juntou água na boca de vocês também? Eu sei que junto, vocês estão tudo lombriguendo Gente, hoje vocês sabem pegar um cargueiro de lombriga, querida Se der certo, se ficar igual a receita da mulher Mas antes de começar a receita, então se inscreva nesse canal, Fubá do céu Eu vou ficar tão feliz de se inscrever Não assista esse vídeo de clandestino, não? Aperta o botãozinho vermelho, já tá escrito, querida Quem já se inscreveu, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Daí ele vai mandar mais vídeo pra vocês Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos, que a minha fome tem pressa Bom, primeiro de tudo, Fubá, você vai pegar um potinho aqui E nós vamos colocar três cuillés de sopa de leite Sopa de leite? Não deve falar sopa de leite, né? É três cuillés de leite, dessa cuillé aqui Tô, bem certinho Uma... Vá contando aí comigo, querida Isso aqui é um leite de vaca mesquinha Que ela falou assim, eu vou dar o leite, mas não use demais Duas... É uma vaca que dá tchau com a mão fechada, querida Três... São vacas criadas no pasto do tio Patinhas Vacas ranzizas que não dão nada pra ninguém Por isso que são ricas Que pobre não pode ver um pagamento que já vai moer tudo, né? E agora na receita, Fubá tá falando Que é pra colocar um quarto de xícara de chocolate branco Aqui em casa pra começar, que já não tem xícara Então eu vou usar o medidor Graças a Deus tem o medidor aqui E vamos usar esse chocolate que vocês mandaram pra mim Que é chocolate igual, né, Fubá? Só não é branco, mas é preto É um chocolate de... Como que fala aqui? Com cranberries O que que é cranberries? É cereja? Deixa eu abrir aqui É o único chocolate que tem aqui Então eu vou usar ele mesmo Vamos medir aqui É pra picar ele, Fubá Deixar ele bem picadinho Pique com a unha mesmo Ó a minha, tá uma foice Tá precisando cortar faz horas Vou colocar um quarto de xícara aqui Do tar do chocolate Tomar que funcione com o chocolate preto Diz que chocolate branco não é chocolate, né? Querida, o chocolate branco Podia ser até tempero Eu como do mesmo jeito Não existe chocolate ruim Existe o chocolate que você não tem força pra comprar Eu gosto de todos, Fubá Ó, então contando aqui, ó Tô na segunda carreirinha do chocolate Não tinha novela da favorita Que tinha lá o Carreirinha? Não o Carreirinha É o Silverinho Aí nada a ver, Carreirinha Mas eu assistia, eu gostava do Carreirinha Ó, Fubá, então Contando aqui, ó Pelo jeito que a mulher falou Deu duas carreiras de chocolate Então eu vou colocar aqui também E vamos mexer E vamos levar agora no micro-onda Por 30 segundos, Fubá Pronto, Fubá Agora tá quente Vamos mexer até misturar o chocolate com o leite Olha, não é que mistura mesmo? Mexa bem aqui Cuidado que tá quente, viu? Cuidado pra não meter a língua ali O seco é muito gulosa O seco tem uma lombriga selvagem na barriga Vai queimar toda a língua Ó, depois que mexeu Vai ficar um creme assim, ó Parece uma cremogema Lembra da cremogema, Fubá? Quem já foi alimentado na cremogema Já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco Agora nós vamos colocar aqui Três bolachas Oreo Eu tô usando Oreo Porque foi a bolacha que vocês mandaram pra mim No vídeo de abrir nas coisas Porque normalmente, querida Eu ia tá usando a bolacha mais rasgueira do mercado Nossa, mas tá vindo um pacote diferente agora? Tá vindo uma gricello Gente, que mundo estamos Olha, até a Oreo tá diminuindo as coisas Vou abrir aqui Então pra pegar assim, ó Presta atenção Você vai abrir a bolacha A mesma coisa que você vai comer As três bolachas Deixa eu separar as três aqui E apartado aqui, Fubá Você vai tirar o recheio Nossa, mas que recheio fino Nossa, dona Oreo O que que tá acontecendo? Abra a bolacha Tira o recheio Abra outra bolacha Tira o outro recheio Depois você abre a boca e roial Então, ó Você vai ficar com Três casarzinhos de bolacha aqui E separa aqui esse recheio E nós vamos, Fubá Desfalecer essa bolacha Aqui em cima do chocolate Bem desfalecidinho A carque, Fubá Faz de conta que você tá pegando o pescoço da sua inimiga Você faz assim, ó Desfaleça bem Que há de dar tudo certo Ah, lembre de lavar a mão antes, viu? Porque ninguém merece comer com a vitamina que tem embaixo da sua unha Vai lá saber onde você coçou Pra saber onde que tá o grosseiro no seu corpo, né? Então desfaleça bem, Fubá Pronto, tá bem moidinho aqui A mão parece que cavocou terra, né? Por causa da cor da óleo Agora eu vou colocar Quatro colheres de farinha de trigo Deixa eu pegar aqui Nossa, outra colher? Devia ter mexido com o garfo, né? Uma Duas Três Quatro colheres, Fubá E meia colher de óleo Que é pra ajudar a dar uma escorregada na tripa Meia colher, Fubá E agora pra misturar bem aqui Já comecei a desconfiar já Deixa eu ver certo essa receita aqui Porque aqui tá virando uma farofa Tô duvidando que vai funcionar Aproveite se ficou alguma bolacha pra trás sem moer Você já tá uma moidinha nela Ó, Fubá Ficou tipo uma farofa Parece aquelas farofas de bunda de formiga Que a turma come Eu nunca comi aquilo Eu não tenho coragem Diz que é gostoso Mas não tem coragem, Fubá Imagina, vai colocar a bunda da formiga na boca Fala, creque, acre dos pais Não tem coragem mesmo Agora Você vai pegar um ovo de galinha Lembrando que na sua casa Se essa turma for mortiforme Você vai pegar um ovo de avestruz E o bolo de caneca Vai ser nessas canecas de fazer leite Essa receita aqui Põe uma caneca só, Fubá Dessas daqui, ó Então, vamos quebrar o ovo aqui, ó Com a mão, Fubá Que beola, ó Tcharam Isso aqui é um ovo de galinha mesquinha Que ela não tava afim de botar Mas ela tinha que botar Porque ela é funcionária do caminhão de ovo Dela olhou pro homem assim E falou Quer um ovo? Tá Pop Jogou longe Mexa, Fubá Mexa, mexa bem Nossa, isso aqui Será que não vai ficar com gostão de ovo, Fubá? Céu Nossa, o cheiro não tá gostoso, não Tá um cheiro estranho Uma aparência estranha Mas vamos que vamos, né? Tá parecendo quando a gente brinca no barro, ó Mexa Mexa até seu braço ficar em carne viva Mexa até assar seu sovaco Você tem que jogar uma coelha de maisena por debaixo Fazer assim Nossa, uma trabalheira dessa pra fazer um bolo de caneca Compensar fazer um bolo inteiro, na verdade Já deu trabalho igual Tô me sentindo aqui uma boleira profissional A cozinha maravilhosa da Ofélia Bom, depois que você acha que já tá mexido, Fubá Que eu acho que não tá bem mexido Mas às vezes tá já Nós vamos colocar aqui Uma colherinha dessa daqui, ó De fermento Se você tiver com azia Já ajuda a curar Um gosto ruim na garganta Uma amarração na tripa Uma borbuia no estombo Igual a mãe fala Uma borbuia no estombo Daí você já vai ajudar a curar Aí mexa aqui, Fubá Nossa, mas eu não tô acreditando que vai dar certo esse bolo Só dá uma misturada agora Que é pra ajudar a crescer Que a única coisa que cresce sem fermento é dívida, né? É juros de banco É cobrança na porta de casa Língua de vizinha Só essas coisas Vamos, Fubá Diz que a massa tá pronta agora Tá feito, remexido aqui, ó Agora O que a mulher falou que ia pra fazer? Você vai pegar a sua caneca finíssima Que você tiver na sua casa Você vai colocar Um pouco mais da metade Será que eu tenho que untar a caneca? Ela não falou isso Ah, eu coloco aqui Um pouco mais da metade lá na caneca Ajeite lá Gente, mas tá muito feia essa massa Ajeite, Fubá Daí Você vai pegar Os seus recheios Da bolacha recheada Que você tinha apartado Vai tacar ali dentro Arrume ali também Nossa, mas um recheio magro Desse da bolacha Não faz nem cócega No nosso bolo Vai, parece um sonrisal Ó, Fubá Vai ficar desse jeito Vocês conseguem ver lá Tá vendo? Tá arrumado Agora Vocês vão pegar O resto da massa E vai colocar por cima Aqui pra dar uma ajeitada Nossa, só pra sujar vazia Essa receita Deixa eu empurrar aqui Com a colherinha Porque dependendo Do tanto que fique Aqui é um pedaço Do bolinho nosso, né? Ai, por que eu fui inventar Para fazer? Só lameira A cozinha vai virar um retame Pronto, Fubá Isso aqui você deu Pra sua criança limper Que é bom Que já ajuda na hora de lavar Já vem com meio Caminhandado da limpeza E nós vamos levar Agora no micro-onda, Fubá Por um minuto Na potência máxima E isso que daí O bolo já vai estar pronto Depende do micro-onda Qualquer coisa Você coloca um pouquinho Mais de 30 segundos Vamos levar lá, Fubá E eu já venho, espera aí E olha o nosso bolo, Fubá Não é que cresceu mesmo? Meu Deus Ai, deixa eu enfeitar aqui Com a bolacha Oreo Enquanto esfria, né? Porque senão Queima toda a boca da gente Que é só espetar uma bolacha Aqui, ó Pra tá fazendo uma média Pra visita, né? Ai, que bonito Ninguém diz Bom, vamos experimentar agora, Fubá O meu, na verdade Eu deixei um minuto e meio Porque parece que, né? O meu micro-onda é meio Movido a lenha Então, vou experimentar aqui Calma aí Ai, meu Deus Quero ver se sai recheado mesmo Pra mostrar pra vocês Ai, peguei o recheio Ai, caí no tudo aqui, senhor Para com os olhos de vocês Coloca de volta Tá vendo aqui, Fubá? O branquinho Vamos experimentar com o recheio Pra nós poder ver Ai, meu Deus Gente, não é que tem gosto de chocolate mesmo? Que delícia Que delícia Olha A parte que tá recheada Ai, caiu a bolacha Gente Por favor Circo Santos O que que é Significa essa lobrinha Não sei Olha, caindo tudo O bolo me despencou inteiro Ai, achei a operação no recheio Olha, liberta Olha isso daqui Deixa eu ver Hum Isso aqui não é um bolo, gente Isso aqui é um delírio Gente, ficou gostoso mesmo Ninguém diz Que maravilha O bolo mais rápido do Brasil Hum Ai, tô cavocando lá no recheio Devia ter colocado mais recheio Fubá do céu O recheio fica muito gostoso Ele fica meio líquido Olha, tá caindo tudo É muito lombrigueiro demais Que assiste esse canal Hum Gente, dá trabalho Mas fica gostoso Meu Deus do céu Com golinho de leite, querida Vai que vai Vou me sentir um miserro no deserto Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeos Você pode dar uma olhadinha Como que não quer nada, Fubá Lembre de trazer mais gente pra cá Pra nós chegarmos no milhão logo Aqui do lado tem dois vídeos Que vocês assistem Assistam dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, Fubá do céu Que não é por causa que você tem Um único ovo na sua geladeira Que você não vai fazer um bolo Tchau, Fubá Até o próximo vídeo